Olá pessoal, tudo bem? Clodoaldo Paizinho aqui. Estamos aqui para gravar mais um vídeo e também para soltar alguns esclarecimentos envolvendo o exame prático de direção veicular. Todos vocês que acompanham nossas redes sociais estão cientes que desde o dia 20, quinta-feira passada, o DETRAN passou a estar exigindo para todos os candidatos que está realizando a sua prova de direção veicular ou até mesmo o seu exame teórico na unidade do Poupa Tempo, todos esses candidatos terão que apresentar o cartão de vacinação, não importa se seja no formato digital ou também no formato físico de papel. A exigência é clara, todos os alunos para poder realizar o seu exame prático de direção veicular e o seu exame médico terão que apresentar o cartão de vacinação. Pois é, vamos trabalhar um pouquinho aqui em cima do que aconteceu tanto no exame do dia 20 quanto no exame agora recente do dia 27. Conversando com o responsável da banca, o presidente da banca, a gente detectou o seguinte, na semana passada não tivemos problema nenhum, simplesmente apresentaram a carteira de vacinação, não importa se é física, se é digital, não tem problema, estava realizando. Porém, nesta semana do dia 27, nenhuma unidade específica na Guilherminha Esperança, tivemos alguns contratempos, aonde o examinador começou a exigir alguma coisa a mais. Chegou até o meu conhecimento que tinha examinador, presidente da banca, exigindo a vacinação completa e aí começou a entrar uma adversidade de informações, informações desencontradas. Eu, paizinho, busquei informações de pessoas de lá de dentro do presidente da banca para querer saber qual a informação de fato está vindo de lá de cima, qual a orientação, porque de repente eu posso falar a letra A e lá embaixo chega a letra B. Então vamos saber de fato até que ponto funciona essa questão, principalmente numa dúvida que está muito grande no setor. Se no dia da banca o examinador vai exigir a vacina completa, se é uma dose, duas doses, três doses ou quarta dose, não vem ao caso. A orientação que foi passada para mim foi o seguinte, isso é pessoal, informações de lá de dentro. Dizem que a informação é única, a ordem é clara. Vamos exigir o cartão de vacinação, não importa se é de forma digital ou se forma física. E também não importa se a pessoa tomou duas, uma dose, duas doses ou três doses. Tomou pelo menos uma dose e apresentou o cartão de vacinação, já está liberado para estar realizando o seu exame prático de direção veicular. Lembrando que a informações até então está seguindo essa. Se chegou algum examinador, algum presidente da banca que ele está exigindo três, quatro vacinas ou a carteirinha totalmente atualizada, essa informação até então ela não procede. Entendeu? Então caso aconteça algum questionamento desse sentido, é bom procurar o responsável da autoescola para estar conversando com ele, até mesmo direcionar o presidente da banca e verificar a veracidade desta informação. Porque até então a gente trabalha no mercado de autoescola, a gente tem que seguir uma ordem, uma hierarquia, mas nós temos que entender qual que é a ordem que vem de lá de cima. Se a ordem que vem é apresentar, no mínimo, a carteirinha de vacinação no formato físico ou no formato digital ou até mesmo uma foto, não tem por que querer exigir além do que é pedido, tá bom? Essa é a informação que chegou até mim e eu me senti na responsabilidade de buscar essas informações e poder compartilhar aqui. Claro que tem tipos de candidatos que está tirando a sua habilitação que por algum motivo específico de saúde ou não, esta pessoa, em virtude do seu médico, a pedido do seu médico, não recomendou que este candidato estivesse tomando a vacina. Então, mas aí uma recomendação médica. Nesses casos específicos, a orientação que a gente tem, até mesmo do setor, é se ele não tiver a carteirinha de vacinação, ele apresente um relatório ou um atestado médico com a assinatura do seu médico informando o porquê este candidato está impedido de ser vacinado. Com essa informação, eles vão pegar esse atestado, vão grampear na sua ata que este candidato não apresentou a carteirinha, porém, apresentou um atestado. Sendo assim, ele consegue realizar sua prova normalmente. Lembrando que até então a informação é essa. Caso venha outras informações, eu vou voltar aqui e gravar um outro vídeo esclarecendo essas questões aqui. Mas é só para deixar claro que a informação que a gente tem até hoje, a data de hoje, ontem foi um exame prático nosso, dia 27, e eu andei apurando as informações tanto da semana passada quanto dessa semana. E a orientação que a gente tem é essa aí. Apresente o cartão de vacina, não importa se é uma dose, duas doses, não importa. Apresente o cartão de vacina e você está liberado para realizar o seu exame de direção veicular. não só o exame prático de direção, mas também o seu exame teórico aí no sistema DETRAN. Tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!